Antes de ir embora, lhe desejar um final de semana e avisar para você que de segunda a sexta a nossa live do nosso Bom Dia Família que está crescendo muito, porque você compartilha, porque você gosta deste humilde apresentador. A mensagem de hoje, ela pede a você que não deixe de sonhar, não desista, lute, lute, não deixe que os obstáculos, a negatividade das pessoas lhe atrapalhe. Todo sonho é para ser realizado, não deixe de sonhar meu amigo, acredite que o papai do céu está te olhando, sabemos das dificuldades que encontramos, mas não vamos desistir, não vamos desistir, porque Deus, Deus está conosco. Bom final de semana para você, eu sou Fábio Caetano, você me acha aí no Instagram, Fábio Oficial, no Face, Fábio Caetano 34, meu WhatsApp é o 991559362. Tchau pessoal, até segunda, se Deus quiser, e Ele vai querer. Tchau.